Música As florestas tropicais do Vietnã abrigam mais de 5 mil espécies diferentes de insetos. Há aproximadamente mil variedades distintas de borboletas, mais do que o total encontrado na Europa e na Austrália juntas. Por meio da polinização, os insetos desempenharam um papel vital na regeneração das florestas durante e após a guerra. Eles também são uma fonte de proteína valiosa para muitos seres vivos, incluindo um primata raro que prefere caçar à noite. Este Loris lento pigmeo, mas parece um urso de pelúcia do que um primata. Seu corpo tem apenas 20 centímetros de comprimento e ele praticamente não. Mãos e pés acolchoados por músculos fazem com que ele se agarre com firmeza aos galhos. Olhos grandes garantem uma visão noturna excelente. Ao contrário da maioria dos primatas, o Loris tem uma camada similar a um espelho atrás das retinas que duplica a claridade captada. Este indivíduo localiza uma refeição em potencial. Os grilos não são capazes de voar, mas pulam a uma velocidade incrível. O ataque com duas mãos significa que este grilo não tem chance. O Loris é um dos poucos animais capazes de comer enquanto está pendurado de cabeça para baixo. Caçar à noite significa que ele evita a competição com outros primatas com os quais compartilha território. E aí Tchau, tchau.